O Tomás tem 400 barras de chocolate na sua loja e cada uma delas custa 50 cêntimos. Vamos supor que P de B representa o preço. P medido em euros de uma compra de B barras de chocolate. Muito bem, o objeto é B, o número de barras de chocolate que quer comprar. E P de B diz-me o preço da compra. Na realidade é apenas pegar no número de barras de chocolate e multiplicar por 50 cêntimos. Mas ainda não temos de nos preocupar com isso. Que tipo de números é mais apropriado para o domínio da função? Então, apenas para recordar, o que é o domínio de uma função? O domínio é o conjunto de todos os objetos para os quais a função está definida. Então, é o conjunto de todos os Bs. É o conjunto de todos os objetos para os quais P de B produzirá uma resposta. Então, vamos pensar nisto. Serão números inteiros ou números reais? Bom, isto é uma loja de doces normal. Cada barra de chocolate terá o seu pacote. Estará dentro de um pacote distinto. Não vamos conseguir comprar 0,372 de uma barra de chocolate. Podemos comprar uma ou mais do que uma. Então, podemos comprar uma, duas, três, tantas quantas quisermos, até 400. Então, eu diria inteiros. O domínio desta função será... Será um subconjunto de inteiros. Não podemos ter todos os números reais, mas os inteiros são, obviamente, um subconjunto de números reais. Mas não podem dizer... Ei, vou comprar P barras de chocolate ou vou comprar a raiz quadrada de duas barras de chocolate. Vamos comprar números inteiros de barras de chocolate. Agora, dizem-nos. Defina o intervalo do domínio. Então, o menor número de barras de chocolate que posso comprar são 0 barras de chocolate. E tenho de decidir se uso um parênteses reto virado para dentro ou para fora do intervalo. Posso, efetivamente, comprar 0 barras de chocolate. Então, vou usar um parênteses reto virado para dentro do intervalo. Se usar um parênteses reto virado para fora, isso significa que poderia ter valores acima do 0, mas não incluiria o 0. Mas, como quero incluir o 0, vamos usar aqui o parênteses reto virado para dentro. Então, o mínimo que poderia comprar é 0. E o máximo que poderia comprar... A loja tem 400 barras de chocolate. Então, isso é o máximo que posso comprar. O máximo que poderia comprar são 400 barras de chocolate. E posso mesmo comprar as 400 barras de chocolate. Então, aqui também vou usar um parênteses reto virado para dentro do intervalo. Nesta definição do intervalo do domínio, não nos devemos esquecer que só estamos a considerar inteiros. Então, B pertence ao conjunto dos inteiros e B pertence a este intervalo. Podemos ir desde 0, incluindo 0, até 400, incluindo 400. Acertamos!